Muito boa noite, você que é aluno, você que é aluna do curso de teatro, do curso de marketing e do curso de finanças. Quem fala é o professor Luiz Felipe. Eu já estou aqui com um público muito especial. Alguns alunos já estão aqui presentes, em tempo real, online. A Adriana, o Alexandre, a Gabi, a Gabriela, a Ingrid, Luana, Paíra, Pedro e Tamires. E é você que nos assiste aqui nessa gravação, na nossa webaula, do dia 1º de abril de 2020, né, galera? Não é mentira, não. Não é aula fake, não. É aula real. E você que, ao ingressar na nossa turma, seja bem-vindo. E você que assiste a essa gravação, também seja muito bem-vindo. Hoje, na disciplina do Trivium, conforme eu conversei com os representantes das três turmas, qual que é o meu propósito, pessoal? No primeiro momento, garantir que essas webaulas estejam disponíveis para vocês. Eu tive uma experiência muito agradável, muito satisfatória, no que se refere àquele nosso primeiro encontro. Eu não imaginava que a acolhida de vocês seria tão amistosa, e me senti muito à vontade para poder dar essa continuidade. Depois, tivemos aí, infelizmente, a suspensão em decorrência do coronavírus, né, o novo, e retomamos agora esse contato. Se vocês me permitirem, a intenção é retomar aquela aula, atualizar algumas informações, rever esses conteúdos, e dar continuidade aí, a cada semana, a esses encontros, né? Depois da aula, eu vou abrir também um espaço para perguntas. Você pode colocar no bate-papo, aqui na sua tela, no canto inferior direito, tem um balãozinho. Você pode clicar aí, sem problema nenhum, perguntar. É até melhor, porque, como são muitos alunos de três turmas, é preferível que você coloque a pergunta, eu leio a sua pergunta, eu respondo, e aí todos podem ser beneficiados, né, do que pelo meio, né, pelo canal do microfone. Aí dá um eco, a coisa fica meio dispersa. Após tirar essas dúvidas, eu quero explicar para vocês o material que eu vou colocar na plataforma. Os representantes perguntaram, Felipe, você vai colocar alguma coisa? É claro, sim, que eu vou colocar. Eu só não o fiz antes, pessoal, por dois motivos. Primeiro, eu estava com problema de acesso à plataforma. Talvez vocês, sem eu, não, enfim. Infelizmente, a coisa se normalizou, né? A equipe do TI deu um baita de um apoio para nós, tanto que a aula está acontecendo. O apoio dos coordenadores, dos três, foi muito valioso. E agora, a gente, eu posso, pessoalmente, né, dar essas informações. Eu vou colocar a postila, eu vou colocar também as que eu tenho do YouTube, além dessas videoaulas, alguma outra aula sobre algum tema, eu vou colocar também para vocês. Vai ter texto, vai ter slide, então você vai ter um conjunto de ferramentas que vão te ajudar muito nessa questão aí do Trivium. Vou falar também dos Téias, que eu vou prorrogar, né, os Téias para vocês, e aí a gente consegue tocar o barco sem problema algum. Tudo bem? Podemos combinar dessa forma, pessoal? É só colocar o ok ou o não aqui no balãozinho. Obrigado, Pedro, Mayra. Legal, Alê. Ok, Tamires, Adriana, obrigado pela revolutiva. Beleza. Bom, eu... Obrigado, obrigado mesmo. Então, vamos lá. E aí, Ingrid? Obrigado também, querida. Eu sempre começo as aulas, eu não sei se naquela aula presencial eu cheguei a fazer isso, mas eu sempre começo a aula com o para-pensar. E o para-pensar é um pensamento, é um trecho, é uma meditação que eu tiro de diversas fontes, que é uma espécie de preparatório para a aula principal. O pessoal até brinca, né? Para que serve o para-pensar? E eu respondo, para-pensar. Então, se eu estivesse na lousa, eu escreveria na lousa, mas eu vou escrever aqui no bate-papo esse para-pensar. E aí eu quero começar aí com vocês. Então, para-pensar, dois pontos. Oi. Fico com atenção. Enquanto eu tomo uma água. É água, não é cerveja, não. Leiam com atenção esse para-pensar, gente. Vocês concordam com isso? Saiba o que você quer da vida ou qualquer coisa servirá. Você concorda com isso? O que vocês acham que isso quer dizer? No modo de pensar do trífio. Saiba o que você quer da vida ou qualquer coisa servirá. Como nos dias atuais, em que a gente para para pensar no que é importante, né? Um grande amigo meu, o coordenador, falou agora há pouco, ainda hoje, numa reunião, o seguinte, na verdade, professor, que com essa experiência do coronavírus, né? Todos nós em casa com os familiares, a gente acaba mudando alguns valores, né? Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Porque em vários aspectos da vida da gente, pessoal, qualquer coisa não serve. Não serve qualquer namorado, não serve qualquer emprego, não serve qualquer amizade, não serve qualquer trabalho, não serve qualquer relacionamento. Há coisas na vida da gente, aspectos na vida da gente, que nós queremos o melhor. Então, no relacionamento, não é qualquer rapaz que te agrada, não é qualquer moça que te agrada. E se a sua for alguém com quem você queira namorar, e mais pra frente, ter um compromisso mais sério e talvez constituir uma família a ponto de ver nessa pessoa futuramente o pai do seu filho, a mãe da sua filha, claro que você não quer se relacionar com qualquer um. Não é verdade? Da mesma forma, vocês fazem o curso de teatro ou de finanças ou de marketing. Vocês não querem qualquer vida, vocês querem construir uma profissão, ter uma carreira. Amigos, você já parou para pensar por que você tem tão poucos amigos e tantos, muitos colegas? Por quê? Porque nem todo colega é necessariamente um amigo. E qual que é a diferença entre amigo e colega? É o grau de intimidade que você permite que essa pessoa tenha com você. colegas são circunstanciais ou na próxima de casa, os vizinhos, ou na faculdade, ou no trabalho. Agora, os amigos, você como que seleciona, você tem um determinado critério a ponto de permitir que essa relação possa ganhar mais intimidade. Então, esse para pensar, saiba o que você quer da vida, ou qualquer coisa que você virar, vem para te sacudir um pouquinho, te agitar um pouquinho na sua vida. Tipo assim, escuta, meu amigo e amiga, o que você está querendo para a sua vida pessoal? O que você quer para a sua profissão? O que você quer do seu relacionamento? O que você quer da sua vida? Na verdade, é aquela chamada que a mãe e o pai da gente fazem, ou a avó, ou a madrinha, enfim, alguém que na família a gente considera muito, que é saber o que você quer da vida. Porque se você não tiver isso muito claro nos seus objetivos, no seu projeto de vida, você acaba aceitando o que a vida traz. Então, é claro que você não quer ter um relacionamento, por exemplo, ou tem, com uma pessoa medíocre. que não agrega, que não acrescenta. É claro que você não quer um bico, você quer um trabalho, você quer uma oportunidade para crescer, seja como autônomo, autônoma, seja como vinculado ao CLT. Para isso que você está matriculado em uma faculdade, estudando, batalhando, para isso que você está procurando um emprego ou um trabalho, não é verdade? Então, cabeça vazia é o vicino do diabo, diz os antigos. se você não tiver muito claro o que você quer para você, e aí fica a dica do para pensar, na sua vida pessoal, acadêmica, profissional, social, cultural, religiosa, se esses universos da sua vida não estiverem muito bem definidos para você, o que você quer em cada uma dessas áreas, você acaba aceitando, permitindo relações insatisfatórias, relações que não te levam a nada, que fazem você perder tempo, talento, envolvimento, às vezes, de uma forma desnecessária, e você acaba se saindo prejudicado, você acaba se tornando uma pessoa triste, frustrada, mas por quê? Você não se empenhou em dizer para você, em definir para você o que você quer. Então, fecho com a frase inicial, para pensar, saiba o que você quer na vida, ou qualquer coisa servirá. Dado o recado, pessoal, tudo bem? Claro? Vamos ver aqui as respostas no bate-papo. Obrigado, Maíra. Adriana, obrigado. Obrigado, Gabi. Valeu, Pedrão. Que bom, que bom, Gabi. Que bom, Guedir. É trívio, não é? Tudo isso vem do trívio. E agora, sim, Alexandre, temos que ter um norte, porque a vida passa e depois será tarde demais. É verdade, e passa muito rápido, meu amigo. Muito rápido, viu, Tamiris? Então, vamos iniciar a nossa aula e o propósito é retomar o que eu falei naquele encontro presencial, até para atualizar todas essas informações. Eu quero também, me cobrem, pessoal, se hoje eu não falar do vídeo sobre ansiedade, tá? Fica aí a dica, se eu não comentar nada na hora dos teias, podem me lembrar aqui, Felipe, você ficou de falar sobre o vídeo a respeito da ansiedade em tempos de isolamento social. Eu anotei aqui na minha agenda, mas se eu esquecer, me lembrem, tá bom? Posso começar? Como é que a turma fala? Demorou, né? Demorou. Bora lá. A disciplina desenvolvimento intelectual que nos tempos clássicos, na Grécia, em Roma, na Antiguidade, na Idade Média, recebia o nome de Trivium, é uma disciplina constituída por várias áreas do conhecimento, particularmente três áreas, a gramática, a oratória, ou a retórica, as duas estão associadas, e a lógica. E o termo Trivium, pessoal, e você que nos acompanha nessa gravação, significa três vias. Mas três vias do quê? São as três vias, são as três estradas, são os três percursos, se você preferir, como eu prefiro, os três instrumentos, as três ferramentas, que nos levam a pensar melhor, a raciocinar melhor, a interagirmos melhor conosco próprio e com o próximo, com os outros, com o mundo, a decidirmos as coisas mais importantes das nossas vidas, falávamos agora há pouco sobre isso, e principalmente a ser uma pessoa mais esclarecida. Então, eu já quero deixar registrado nesse vídeo, nessa aula, que a palavra desenvolvimento intelectual não significa apenas o entendimento de que intelectual significa inteligência no sentido de uma pessoa ser capaz de fazer contas de uma forma mais rápida, de alguém ser capaz de decorar um poema, não é isso. Eu gostaria que você entendesse o termo da disciplina desenvolvimento intelectual ou inteligência, intelectual, intelecto, inteligência, refere-se à mesma coisa, como a capacidade de ler por dentro. Então, a palavra inteligência, eu vou deixar aqui no bate-papo, olha, é constituída da palavra intus, que significa dentro, que significa interno. inteligência, tendo o verbo legere, que significa ler. Significa legere, significa ler. Ou seja, o que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da inteligência? Significa a capacidade que a pessoa tem de ler por dentro das circunstâncias, de ler por dentro dos acontecimentos, de fazer uma leitura interna dos seus recursos, e daqui a pouco eu quero falar sobre habilidades e competências, que são termos mais modernos, e fazer uso melhor desses recursos. Então, é uma disciplina que vem se associar às outras disciplinas que você, no marketing, que você das finanças, que você do teatro tem disciplinas específicas do seu curso que vão te formar, que vão te atualizar, que vão te capacitar para o exercício profissional, seja em teatro, seja em finanças, seja em marketing. Então, o Trivial vem com uma disciplina híbrida, ela é constituída desses três conteúdos, e que vai, de uma maneira muito precisa, contribuir para te tornar um melhor profissional, seja você um tecnólogo, uma tecnóloga, seja você um ou uma bacharel, seja você um licenciado ou uma licenciada. Então, não basta você ter os conteúdos da sua profissão, eles são importantes. Por exemplo, vamos dar aí algumas situações. você que é da área de marketing. Há uma disciplina chamada estratégias de marketing. Ela é extremamente importante para a sua profissão, como todas são. Eu só citei uma a título de exemplo. Mesma coisa, área de finanças. Fundamentos da contabilidade. Se você não sabe trabalhar, interpretar, ler, sei lá, um balancete, você sendo da área das finanças, você precisa disso. Mesma coisa, se você é da área de teatro, há uma disciplina, alguns conteúdos chamados roteiro, roteirização. Meu amigo, minha amiga, é extremamente importante para quem é da área do teatro. Então, o curso de vocês trabalha com o que nós chamamos, e aí os coordenadores, os professores já devem ter ouvido falar, vocês já devem ter ouvido falar por parte deles, em duas palavras, habilidades e competências. Você que está em tempo real agora comigo, o pessoal que está comigo aqui, a Tamir, o Pedro, o Miguel, a Maíra, a Luana, a Laís, a Ingrid, a Gabriela, a Alexandre, a Adriana, vocês já ouviram falar, pessoal, nessa expressão habilidades e competências? Em alguma aula? Só me dê um feedback aqui, porque aí, em função do que vocês me responderem, eu continuo com a explicação. só pegar aqui, alguém já mais ouviu? A Ingrid ainda não ouviu falar. A Maíra não se recorda, não tem problema. Rapazes, moças, habilidades e competências, não ainda não. geralmente, pessoal, a turma começa a ouvir isso. Tamir disse que nas aulas, não, provavelmente em outras situações. Ok, Tamir, isso. Eu estou percebendo que a maioria, não me recordo, Pedro, Adriana, é, geralmente, são dois termos que vocês vão ouvir mais a partir da metade do curso, né, no terceiro semestre, a coisa vai acontecer. Então, não tem problema, a gente começa do zero. Pense, meu caro, minha cara, no que você faz com facilidade. Vamos voltar para o tempo do ensino médio, do ensino fundamental, quando um professor, uma professora de qualquer disciplina, história, geografia, português, filosofia, enfim, dava um seminário para vocês, em grupo, seminário em grupo. E é muito interessante porque os alunos continuam se comportando da mesma forma por anos. O grupo de cinco se reúne e um fala, não, deixa comigo que eu gosto de fazer a pesquisa, eu levanto o material. O outro fala, não tenho paciência, não, deixa que eu vou contar as coisas que precisa, folha de sulfite, tinta para impressora, é mais o operacional. Aí tem alguém lá que fala, não, eu sou mais desinibido, não é mais cara de pau, deixa que eu apresento. E aí, naturalmente, o grupo era montado em função da distribuição de papéis de acordo com a facilidade que alguns tinham em determinados tópicos. Você lembra dessa época? Aconteceu no seu tempo isso? A distribuição dos temas por seminários, você lembra de como que era feita essas coisas? Cada um se oferecia a fazer naquilo que se julgava melhor? Bons tempos, não é, Baíra? Você era feliz, não sabia. Esse tempo de colegial, não é? Então, gente, o que vocês faziam, Pedro e Alexandre também confirmam isso. O que acontecia na prática? Cada um, sem saber, colocava à disposição do grupo aquilo que nós chamamos de habilidades. Habilidades é um termo que vem do latim, que é a língua da época do Trivium, que significa ser hábil, ter facilidade em habilidade. Então, habilidades representam o conjunto de características que você, que eu, que as pessoas têm de uma forma muito natural. Então, no que que você tem facilidade hoje para fazer? se o seminário fosse hoje, na faculdade, você se proporia a fazer o quê? Então, essas habilidades são o modo de ser nosso, o nosso jeito, a nossa personalidade, que nos permite ter um desempenho melhor e até mais satisfatório do que em outras áreas. Por exemplo, tem alunos que têm mais facilidade em falar em público. Vai lá na sala, apresenta, de boa, brinca. Outros alunos são mais fechados, são mais reservados, são mais introspectivos, gostam de ouvir mais, de ponderar antes de se expor. Há alunos que são mais operacionais, gostam de correr atrás, de ajustar, de providenciar o que falta. Há alunos que gostam mais de coordenar, de liderar. Então, veja por você, no que que você é bom, quais são as suas habilidades, o que que você tem já que, talvez você tenha até aprendido, mas é algo muito mais decorrente do seu modo de ser. Aquilo que você faz de boa. Eu te pergunto, o que que você faz de boa, com certa facilidade? O que você me responder, eu posso dizer, estas são as suas habilidades. E aqui eu quero deixar... A Flávia está colocando... Oi, professor. O link que nos mandou não veio para esse link da UERI. Já, já o pessoal do teatro entra. Legal, Flávia. Obrigado. Eu mandei o mesmo link para todo mundo, mas obrigado mesmo que eu já... O pessoal vai ser muito bem-vindo. Que bom. Que bom. Então, essas habilidades, pessoal, correspondem às características que fazem parte do modo de ser de uma pessoa. São suas características pessoais. Então, habilidades são isso. Habilidades naturais. É da pessoa. E mais. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, não é porque você tem uma habilidade para falar em público, por exemplo, que ela não possa ser melhorada. Percebe? Não é que você tem uma habilidade de operacionalizar, de fazer toda uma logística de um trabalho, de um projeto, uma coisa em casa, que você não melhore com o tempo. Não. Você melhora e melhora de fato. Quanto mais você pratica essa habilidade, melhor você fica. Basta ver o seu desempenho acadêmico, profissional, familiar, de 10 anos atrás e agora. Não é verdade? Uma outra palavra que o Trivium vai desenvolver, que vai aperfeiçoar com você, é a palavra competências. O que são competências? E aí, eu entro na área de vocês, o teatro, a Flávia aqui presente, e você que nos acompanha nessa gravação, que vai assistir a essa aula, o termo competência na área de marketing e na área de finanças. Vou dar um exemplo básico, vamos ver se você, se você, se eu consigo ser claro para você. vamos supor que você chegue à conclusão de que na sua área é importante que você estude e conheça a língua estrangeira. Pode ser o francês, pode ser o alemão, pode ser o japonês, pode ser o italiano, pode ser o inglês, pode ser o espanhol, qualquer língua. A pergunta que eu te faço, você sabe essa língua? Você se matricula num curso online? Há muitos cursos gratuitos aí que estão disponíveis? Há muitos cursos gratuitos que estão disponíveis? Você se matricula num curso numa língua porque você entende que ela é fundamental para a sua carreira, vai te ajudar muito. Primeiro, você não tem o conhecimento dessa língua, certo, pessoal? E você assiste a uma aula, a duas, a três, você começa a conhecer as palavras, você começa a ler figuras, palavras isoladas, você tem acesso a um texto inicial bem básico, você começa a ouvir nas gravações as pessoas falando, uma conversação, depois você migra, evolui para um texto um pouco mais complexo, talvez uma letra de música, depois uma conversação, mais adiante, você já começa a ver alguns vídeos interativos sem legenda, e na medida em que você evolui na aquisição dessa língua, você vai começando a entender essa língua até o momento que você adquire a proficiência. O que é proficiência? O domínio da disciplina. O que é uma competência, pessoal? Competência são todos os tipos de conteúdos teóricos ou práticos, são todos os tipos de conhecimentos que você, isso é importante, não sabia, você não dominava, e você adquiriu essas competências em todas as áreas por meio dos estudos, por meio do treino. Então, estudar uma língua estrangeira é uma competência? É uma competência. aprender uma determinada técnica, um determinado procedimento, uma determinada metodologia na sua área de trabalho, na sua área profissional. É uma competência? Sim, é uma competência. O conjunto das disciplinas que você tem no seu curso, pense um pouquinho nesse semestre, sejam disciplinas EAD, sejam disciplinas presenciais, a matéria que você tem, os conteúdos que você tem. Você já sabia alguma coisa de finanças, de teatro ou de marketing, pessoal? Antes de você entrar na Ítalo, principalmente para quem não atua na área, você sabe alguma coisa? Podem responder aqui no bate-papo. Você que é de finanças, você que é de teatro, você que é de de marketing, você tinha algum conhecimento dessa área antes de entrar na faculdade? Alexandre disse que não. A Ítalo cobrou de vocês algum conhecimento prévio? Débora, sim. Alexandre, não. Amanda, sim. Estamos com a coisa dividida. Emerson, sim. Flávia, sim. Jackson, sim. Boa parte, não. Eu imagino que a galera que está respondendo sim, não sei. Talvez o Pedro, professor, eu tinha conhecimento em relação a alguns assuntos pelo fato da minha esposa trabalhar na área. É por aí, sim, Pedro. Os colegas que estão dizendo sim, ou porque já atuam na área, e é provável, claro, que tenham adquirido esse conhecimento, ou por curiosidade, ou por necessidade, foram atrás. Mas, e os que disseram não, porque talvez não atuem na área e tenham esse contato pela primeira vez. Mas, veja que interessante, a instituição, e não só o NITRO, qualquer instituição, não faz uma cobrança, um pré-requisito que você saiba para poder entrar no curso. Não. A gente começa do zero com vocês. Então, o termo habilidades e competências são os dois suportes, acho que vocês conseguem visualizar aqui a minha mão, as duas colunas que vão dar sustentação a você como pessoa e como profissional. Habilidades é o conjunto do que você, da sua personalidade, já sabe fazer e que melhora a cada vez que você pratica. Então, seria interessante que você fizesse até uma boa lição de casa, que você pensasse essa semana quais são as suas habilidades como filho, como filha. vamos deixar um pouquinho o trabalho de lado. Vamos pensar em família. Quais são as suas habilidades, galera, e competências como namorado, namorada, noivo, noiva, suas competências, perdão, suas habilidades, suas habilidades, desculpe, como noivo, como esposa, como namorada, como namorado. Quais são as suas habilidades como irmão? quais são as suas habilidades como amigo, como aluno do curso? Então, veja que coisa interessante. As suas habilidades, o trígono vai nos ensinar, não são para você. Não são. Mas eu consigo fazer a coisa com uma facilidade. Sim, meu querido, minha querida. Mas quem é o objeto das suas habilidades? É o outro. Quando você me diz que consegue falar bem em público, não é para você que está falando. Tanto que você precisa do quê? De um público. Ah, Felipe, eu não gosto de falar tanto, não. Eu gosto mais de ouvir. Mesma coisa. Se não tiver alguém que você vai ouvir, não adianta nada você ter essa habilidade. Então, a nossa habilidade serve sempre para o outro. E quanto mais eu pratico com o outro, melhor eu fico. Quais são as suas habilidades como aluno, como profissional, como cidadão? Então, é interessante você rever os seus muitos papéis e se analisar quais seriam essas habilidades para que você tenha isso muito claro para você. Vamos fazer de conta que você vai a uma entrevista e você sabe que nessa entrevista vão te perguntar, e geralmente o pessoal pergunta quais são as suas habilidades em determinado campo, inclusive o profissional, claro. As competências são, como eu falei, os conhecimentos que você adquiriu, os conhecimentos que você teve por meio do aprendizado. Então, as aulas que você, muitos de vocês responderam que já tinham algum conhecimento prévio. Mesmo que vocês tivessem, e tiveram, melhor, esse conhecimento prévio antes de estar na Uniítaro, vocês adquiriram isso por trabalho pelas circunstâncias da sua vida pessoal, profissional, você teve que se interar desses assuntos. Ou seja, houve um aprofundamento, houve um aprendizado, você entendeu o assunto, e agora na faculdade você dá continuidade a isso, também com novos aprendizados. Então, é muito interessante, e quando nós falamos em competências, significa aprendizados que você vai adquirindo, pessoal, e que são camadas que vão se sobrepondo até construir o edifício da sua competência maior. Eu posso falar em três tipos de competências na área do marketing, eu posso falar em três tipos de competências na área do teatro, e eu posso falar em três tipos de competências na área de finanças. Mas antes, eu quero fazer duas perguntas. Vocês conseguem me ouvir, me acompanhar, eu estou indo muito rápido, pessoal, vocês querem que eu vá devagar, ou eu vá mais acelerado, eu estou embaçando muito, como é que está sendo para você assistir a essa web aula aqui comigo? Ai, que bom, que bom, Débora, Miguel, Ale, Adri, ok, Pedrão, Amanda, Alexandre, Pnotte, Jackson, legal, Jackson, Maíra, ótimo, que bom, Emerson, legal, Flávia, Flávia, segunda pergunta que eu faço, além de você, tem mais algum, Laís, que bom, Laís, Flávia, além de você, tem mais alguém do teatro aqui, conseguiram entrar, estou um pouquinho preocupado, porque finanças eu sei que tem alunos, ai, que bom, teatro aqui, legal, marketing, temos alunos também, e finanças também, beleza, oh, que bom, que bom, que bom, que bom, ótimo, ótimo, porque mesmo que finanças, legal, Adri, mesmo que nem todos conseguiram entrar, pelo menos o caminho está sendo esse, na verdade, no AVA, vai dizer o Emerson, nosso não entrou nessa webaula, só no link que enviou a Flávia, ah, entendi, tá bom, então, pessoal do teatro, vamos monitorar, porque depois dessa aula, eu vou dar algumas informações de material que eu vou postar lá, e aí eu vou pedir para vocês três, os três cursos, né, verem se está tudo lá, e aí avisem os representantes de turma, que eu tenho tido um contato mais próximo, e a gente disponibiliza para todo mundo, tá bom? Posso prosseguir, galera? Ok? Então, vamos lá, vamos começar a amarrar algumas coisas para você, então, junto com as disciplinas que você tem em teatro, que você tem em finanças, que você tem em marketing, o Trivium vem para promover o desenvolvimento intelectual, ou seja, o Trivium é uma disciplina que vai te ajudar a amarrar, a reunir, a agregar, eu gosto muito dessa palavra, agregar esse verbo, as habilidades e as competências que você adquire nas disciplinas dos meus colegas, e consiga colocar isso em prática, mostrar para você, para a sociedade, para o trabalho, para a família, para os amigos, para todo mundo, a pessoa mais evoluída, do ponto de vista intelectual, e aí, naquele primeiro encontro, naquela primeira aula que eu tive com vocês, eu disse que tudo no Trivium começa a partir de uma visão do que é o homem, a estrutura do que é o homem, e eu utilizei até uma palavra própria do Trivium, que é a palavra indivíduo, porque quando nós falamos homem, não é apenas a pessoa do sexo masculino, é o gênero humano, então, nós usamos o termo indivíduo, porque ela vem do latim, e eu vou escrever aqui no bate-papo, como é que em latim fica indivíduo, um, ou seja, indivíduo, cuja tradução que você vê aqui no bate-papo, significa aquilo que não pode ser dividido, então, retomando lá a nossa primeira aula, lá eu disse para vocês que esse ser que é constituído, que não pode ser dividido, nós, como seres humanos, nós somos compostos, também, por três grandes estruturas, uma estrutura, primeira, chamada soma, que significa corpo material, material, coloquei aqui no bate-papo, eu tenho uma segunda dimensão, galera, que significa alma espiritual, eu imagine um triângulo, eu tenho o soma, em um dos lados, eu tenho, corpo material, aqui, eu tenho uma segunda dimensão, que é o ânima, que é a minha alma espiritual, e eu preciso ter uma base, que vai unir os dois, chamada psiquê, ou psiquê, como você vê aqui no bate-papo, que quer dizer uma mente, que é a nossa dimensão mental. Então, esse triângulo, esse indivíduo, é você e somos nós, então, o trivium vem nos ajudar a nos expressarmos melhor, a falar melhor, a gesticular melhor, que é a parte da retórica, que é a parte da oratória. vamos fazer um exercício, para para pensar, vou te dar alguns segundos para você pensar um pouquinho. Teatro, finanças, marketing, não precisa nem responder aqui, eu já leio a sua mente. É importante que a pessoa saiba se expressar verbalmente? É claro que é, você já matou a charada, ainda mais do século XXI, que é um século que vivemos numa sociedade em um tempo em que o falar, o dizer, o participar de reuniões é fundamental. Então, a pessoa pode ser muito boa, mas se ela não sabe se comunicar por meio da retórica, por meio de uma oratória, de uma maneira convincente, ela não passa o seu recado, ela não passa a credibilidade. Vou te dar um segundo exemplo sobre isso. Não vou citar nomes nem disciplinas, até por uma questão de respeito aos meus colegas, mas é um fenômeno que a gente acompanha, você já acompanhou em toda a sua vida acadêmica. Eu ainda sou coordenador, mas em outra instituição, quando eu estava coordenador, vinham os alunos com abaixo-assinado, querendo tirar um professor, e 90% das reclamações quando vinham abaixo-assinado, a turma dizia o seguinte, olha, professor, o professor fulano de tal é muito bom, ela é muito boa, sabe? É uma professora de química ou de biologia que conhece muito o assunto, a gente sabe que ela é competente, que ela tem o domínio, mas o problema é que ela não sabe passar, abre aspas, ela não tem ou ele não tem didática. Quer dizer, não adianta a pessoa ter a capacidade para poder resolver, ter o conhecimento, ter a competência, se lhe falta a habilidade ou a competência de saber falar, de saber transmitir. Então, assim como ocorreu, talvez, na sua vida acadêmica, talvez, no passado, talvez, no presente, na sua área também, quando você, no exercício da sua profissão, for chamado a uma reunião, a uma palestra, você vai precisar saber fazer uso da retórica e da oratória que o Trivio vai ensinar, a ponto de se expressar de uma maneira competente. Não é verdade? Olha só que coisa interessante, como o tema é atual, galera. Web aulas. Se o professor ou a professora tem uma facilidade maior de se comunicar verbalmente, o grande beneficiário é você. Por quê? Se numa aula presencial a maior ou a menor capacidade de se expressar ajuda ou atrapalha, imagina agora em web aula. Se eu gaguejasse ou se eu não conseguisse expressar os meus pensamentos, a minha fala, o meu discurso de maneira lógica, de uma maneira organizada, você ia ficar perdível nessa aula. Inclusive, abre as parênteses, se você não estiver entendendo, me avise, pelo amor de Deus. Então, você percebe a importância disso, da retórica, da oratória, no Trivium, na capacidade da pessoa saber se expressar? Não é apenas esse professor ou aquela professora. você tem que pensar agora, galera, o seu foco em você. Porque haverá um momento em que você, já formado, formada, atuando na área, vai ser esperada de você um domínio de expressão verbal, de manifestação, de esticulação, de retórica, de oratória, toda a prova e que, por consequência, vai fazer com que você tenha que investir nessa área para poder mostrar, para poder dizer a que você veio. Então, essa primeira dimensão, que é a dimensão somática, envolve a voz, envolve a gesticulação, envolve a expressão facial. Imagine se eu tivesse, ou melhor, se eu estivesse aqui nessa webaula com essa expressão fisionômica, com essa fala. Quer ver? Eu vou mudar só um pouquinho. e voltaria com essa expressão assim, pessoal. Olá, turma. Tudo bem? Vamos começar aí a nossa webaula. Vocês estão animados? Sai fora. Credo, Deus me livre. Corta, corta, corta. Não é desanimador você aí do outro lado e eu com essa expressão triste, o Alexandre está dando risada. Não é verdade, gente? Vale tanto para o encontro presencial como webaula, webreunião, webconferência, webtudo. O corpo é a expressão que o Jackson ia parar de assistir. Somos dois, eu ia junto com você, Jackson. Porque, pelo amor, há um ditado, o Trivium, que diz o seguinte, Flávio, é terrível. O médico, o advogado, o engenheiro, o balconista, o sapateiro, a enfermeira, o médico, pelo amor de Deus, né? Já todas as profissões. o corpo fala, é claro, ouiten, o médico, Para alguns, está travando, né? Eu sei que alguns conseguem me ver, outros... Voltou. Vocês conseguem me ver, me ouvir, galera? Adriana. Aê! Boa, boa, Maíra. Legal, hein? De Amanda, obrigado, Miguel. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. É o lado negro da força, que está tentando nos destruir. Escola de Jedis aqui. Vamos lá, Alexandre. Beleza. Então, percebam, essa dimensão somática, essa dimensão física é extremamente importante, porque o corpo fala, sem sombra de dúvida. Uma segunda dimensão, que é a dimensão anímica ou espiritual, tem a ver, pessoal, com a nossa realidade de ânimo. A palavra ânima, que significa alma em latim. Então, a alma, eu não vou analisá-la do ponto de vista religioso, e sim do ponto de vista filosófico, do trivium, é aquele entusiasmo, é aquela energia boa, é aquela conexão que nos motiva, que nos fortalece, representa as nossas... tudo aquilo que não se prende apenas na matéria. É aquela força, é aquela capacidade que o ser humano tem de acreditar, de ter fé, de buscar se superar, querer sempre o melhor. Então, mesma coisa, aquele personagem que eu interpretei agora. A pessoa desanimada, olha lá, desanimada, é aquela... des... sem... animada. Pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz em estar aqui. Não. Essa pessoa não está feliz. Ela diz uma coisa, mas o rosto mostra o... outra. Então, o pessoal está dizendo que sumiu, travando... Aqui, eu espero. Ainda está dizendo que conseguem me ver. O Emerson disse que voltou. Conseguem me ver, me ouvir, galera? Boa, boa, boa. É que nesse momento, pessoal, não só no Brasil, não, não só em São Paulo, o mundo inteiro está usando aí as plataformas, e o bicho está pegando mesmo. Então, sempre quando cair, fiquem tranquilos, vocês me avisam, eu espero, e aí todo mundo sai de boa. Agora sim. Legal, Flávia. Obrigado. Então, vamos retomar. Essa dimensão anímica, essa alma, né, que nós temos, é o que nos motiva, é o que nos fortalece. Então, de nada adianta, do ponto de vista do soma, né, do corpo, da matéria, estar em ordem, se eu tenho um ânima, uma alma, que não acredita em nada, eu sou uma pessoa muito pessimista, eu não boto fé em nada, eu sempre valorizo o negativo. Isso vai, pessoal, drenando, drenando a nossa energia. Nós vamos ter uma aula imperdível sobre vampiros de energia. Há pessoas, há situações, há circunstâncias que parecem que roubam a nossa energia. Faz parte do Trivium, a gente vai explicar numa dessas aulas para vocês. Então, nós temos aqui o corpo, nós temos aqui a alma, que o Trivium vai trabalhar. Qual que vai ser a base, pessoal, que vai unir o corpo e a alma? Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho aqui um software. Perdão. Apaga, apaga, apaga. Eu tenho aqui um hardware. eu tenho aqui um aparelho, tá? Físico. Ele representa o meu soma, é o meu corpo material. Quando ele está sem bateria, o que eu faço? Eu conecto esse aparelho na eletricidade. E a eletricidade equivale ao ânima, à alma espiritual. Ele vai ficar carregado, ele vai ficar animado. Agora, de nada adianta eu ter o software, erro, de nada adianta eu ter o hardware, o equipamento físico, hardware, de nada adianta ter o ânima, que vai dar energia aqui, se dentro desse hardware eu não tiver os aplicativos. Não é verdade? Quais são esses aplicativos? Como é que a gente chama isso na tecnologia móvel, mobile? Os app's. Então, eu posso ter um belo de um equipamento, de um hardware, mas se eu não tenho os app's, os aplicativos que são softwares, ele vai servir para alguma coisa, pessoal? Sim ou não? Podem responder aqui pelo bate-papo. É claro que não. Não vai servir para nada. Então, quando eu baixo, por exemplo, aqui, os meus softwares, aqui, os aplicativos, significa que cada um deles vai servir para uma finalidade. Então, eu quero aproveitar esse exemplo para explicar os softwares que eu tenho na minha cabeça, que são três, que equivalem a essa base, a psique. Eu tenho três softwares. Um deles se chama pensamentos, um segundo software significa sentimentos, e um terceiro software significa, ou se chama valores morais. Então, eu vou repetir para você. Pensamentos, sentimentos e valores morais. Tudo o que você fez, faz, falar na sua vida, as decisões que você toma, as decisões que você já tomou, as decisões que você vai tomar na sua vida, tudo. Os valores que você acredita, as emoções, os sentimentos que você tem, os sonhos que você alimenta, os seus medos, as suas preocupações, mas as suas esperanças, os seus melhores desejos, tudo, 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 está dividido, está classificado, está distribuído, galera, nessas três dimensões da psique, pensamentos, sentimentos e valores. São eles que vão conectar o corpo, a alma e a sua vida. É por meio deles que você tem um controle na sua vida. O trivium vem para, nesse aspecto, pessoal, ajudar você a conhecer melhor o corpo, a dimensão material, a alma, a dimensão espiritual e a psique, que é a dimensão mental. É muito interessante porque o trivium vai nos ensinar uma coisa muito curiosa, que é a seguinte, nós temos um órgão chamado cérebro, que é uma massa acinzentada, que pesa 1,3 kg a 1,5 kg e esse órgão desenvolve e tem aí uma função, que é a mente ou a psique, como eu coloquei aqui. Essa mente funciona por meio dos pensamentos que eu tenho, dos sentimentos que eu tenho e dos valores que eu tenho. então, isso é extremamente importante, você que está aqui em tempo comigo na aula ou você que assiste a essa gravação na sua casa em outros dias depois de 1º de março. Isso é muito, muito importante, pessoal, para a sua vida, inclusive. Nós passamos por um momento transitório, eu posso dizer isso para vocês como professor do Trivium e também com o canalista. Um momento difícil, um momento de tensão, de preocupação. Então, galera, é muito, muito importante que você tenha um certo cuidado, um certo carinho, um certo zelo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com os seus valores. Por quê? Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente obtém do mundo, seja pelos jornais, documentários, revistas, blogs, programas de televisão, entrevistas, conversas de WhatsApp, conversas com familiares, amigos, tudo, tudo que entra na sua cabeça, servem ou para reforçar, fortalecer os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus valores, seja para destruir, danificar, comprometer, substituir os seus pensamentos, sentimentos e valores. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um dia desses, dia de hoje, por exemplo, ou dia de ontem, que foi relatado num jornal que em São Paulo ocorreram tantas mortes. O tema morte já é um tema desconfortável para todos. Então, em São Paulo, eu não tenho um número preciso. Se alguém tiver um número de quantos morreram no dia de hoje ou no dia de ontem em São Paulo, coloca aqui que eu até aproveito como exemplo. em São Paulo morreram no boletim de ontem tantas pessoas vitimadas ou causadas pelo coronavírus. Então, você ouve isso. Obrigado, Miguel. 240 hoje. Então, vamos supor, que era Deus, que fiquem 240. Miguel, 241. Então, já está aumentando. Vamos fechar em 241. ontem, Miguel disse que foram 201. Então, vamos pegar esse número do Miguel, 201 pessoas. Então, a gente ouve hoje que ontem morreram 201 pessoas em São Paulo. Já é um número desconfortável. Sendo uma pessoa já desconfortável, 201. Aí, você lê isso no aplicativo do UOL, por exemplo, que tira essa informação. Aí, você liga numa determinada rádio, ouve de novo essa informação. Aí, você entra no jornal online, a mesma informação, o mesmo comentário. Você liga o rádio mais tarde, mesmo, na hora do almoço, você ouve de novo essa informação. Você está trabalhando em casa, ou fazendo outras coisas, deixa eu ligar a televisão, num outro canal, vem a mesma informação. Então, no mesmo dia, no mesmo dia, você ouviu seis vezes a mesma informação. Não teve nenhuma novidade, por quê? Todas as emissoras dizem a mesma coisa e elas dizem isso de uma forma repetitiva ao longo do dia. O marketing poderia dar uma explicação depois muito interessante sobre isso, da estratégia de marketing para isso. ou seja, das seis da manhã até a meia-noite, a própria emissora vai repetindo as mesmas informações. Porque não tem muito o que você mudar naquele dia. Em vários programas e com comentários de diversas pessoas. Então, imagina uma pessoa, você, tudo bem, é um universitário, uma universitária, tem uma cabeça um pouco melhor, mais evoluída, mas vamos pegar, por exemplo, eu pego alguém da minha família, uma pessoa que não tem tanto estudo, não tem tanta informação. Uma tia, uma pessoa que fica direto na televisão, é claro que ela fica nervosa, é claro que ela entra em desespero. Antes do coronavírus, vocês três, dos três cursos que estudam à noite, sua mãe, sua madrinha, seu pai, sua avó, seus familiares não ficam preocupados quando você vai para a faculdade, você vem da faculdade, lá o da Atena não fala de assalto, de crime, se você tem parentes no interior, fica todo mundo preocupado que você estuda à noite e teve uma chacina na Zona Sul, não é assim? O Jackson está concordando, o Alexandre sempre. O que ocorre não é só por causa do coronavírus, a mídia tem esse papel, então, se eu não souber, Débora também concordou, se eu não souber trabalhar o conteúdo, é isso que eu quero chegar, que é importante, se eu não souber alimentar o conteúdo que eu dou para o meu cérebro, o alimento que eu dou para o meu cérebro, que vai afetar os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus valores, eu entro em parafuso, gente. Então, eu quero deixar aqui muito clara a nossa posição como professor, como formador de opinião. Não é para a pessoa desconsiderar a gravidade do momento. A Lídia disse também, sim, a Débora concorda, Alexandre, não é a pessoa não se inteirar da realidade, não. Qual que é o equilíbrio? Que a pessoa escolha, não é, Miguel? Que a pessoa escolha, com certeza, um documentário. É um jornal nacional? Então, a pessoa, nesse horário, vai assistir para me inteirar do assunto. É o jornal do SBT? É o jornal da cultura? É o jornal da Record? É o jornal da Gazeta? É o jornal da Bandeirantes? É o jornal de um canal pago? E aí, a pessoa escolhe aquele uma vez para se inteirar. Porque, senão, as pessoas estão com um tempo muito, eu vou dizer, ocioso, que não está ocioso, eu sei que todo mundo com um monte de coisa para fazer, inclusive nossos professores, você também, mas a gente acaba se alimentando de um excesso de informações que deixa todo mundo desesperado. Então, é importante que o trífugo vem dar essa luz, esse esclarecimento, de uma forma muito importante. Eu preciso saber como que eu alimento a minha mente para que a coisa possa eu ter controle sobre a situação. Eu posso dar um exemplo doméstico de ontem, que aconteceu comigo? Olha só, cabeça, cabeça não, casa de ferreiro e espeta de pau. Vocês me permitem me autorizar a dar um exemplo pessoal que aconteceu em casa? Eu sou professora universitária, não é? Olá, minha esposa é professora universitária, é psicóloga. Estava um office aqui de uma condomínio, uma condomínio, usando a história de passos e está trabalhando. Estou gravando, está bom. bem? Tchau, Tchau, toi. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Amigos, travo tudo. Obrigado. 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 Aí, vocês estão ouvindo meu áudio aí da hora? Só pra confirmar se não é a internet que tá ruim Tô ouvindo, tá de boas Tô ouvindo também Aí galera, acho que eu consegui voltar E vocês? Entrei, Amanda Tava aqui já Beleza, beleza, beleza Perfeito Ok, galera Então deixa eu liberar o vídeo aqui Vamos ver Contar a história pra nós Vamos contar a história aí Vamos contar a história aí pra galera Boa, boa, boa Então eu tava dizendo Deus pai Então vamos lá Eu tava dizendo pra vocês Casa de Ferreira e Espeta de Pau, né? Então Minha esposa também é professora universitária É psicóloga Psicóloga Estava no escritório No home office Lá em casa Eu moro num condomínio Aqui na Zona Sul E minha irmã também Mora num prédio ao lado No mesmo condomínio Eu moro no bloco D Ela mora no bloco B Então Minha esposa ficou lá no escritório Lá em casa No home office E eu vim pra minha irmã Ela mora sozinha Eu aproveito esse espaço também Quando eu voltei pra casa Eu tive Web aula também Aqui pela Ítalo Eu a vi meio preocupada Meio assustada A aula acabou mais ou menos Umas oito e meia Quinze pras nove Eu falei Chama a Andréia Eu falei Andréia O que aconteceu amor? Ela falou Eu acho que eu estou com coronavírus Eu gelei né Imagina Aí eu falei Mas por que? Ela falou assim Eu acho que eu estou com febre Fui ver Medi Não estava com febre Ela falou Eu estou sentindo muito calor Eu falei É claro Você está com Ela estava na sala Com o edredom Estava com calor Não estava tão quente assim Ela falou Eu acho que eu estou com falta de ar Eu falei Olha meu amor A gente é casado há mais de dez anos E sempre quando você fica ansiosa Você fica com falta de ar Normal Eu conheço Casal A gente convive Eu te conheço Você andou assistindo A muito jornal Ela falou Não Eu assisti a quatro jornais Até agora E sempre falando a mesma coisa Que eu estou assustada Então Vejam que coisa interessante Aí eu Desconstruí Todo esse argumento dela Eu falei Não Pelo amor de Deus Você é psicóloga Veja Você está sugestionada Porque você assistiu A quatro jornais De quatro emissoras diferentes Que falaram a mesma coisa E você se permitiu Acreditar Não que a coisa é séria Porque de fato é séria Mas A mesma Ou as mesmas Más notícias Foram repetidas Na sua cabeça Quatro vezes Aí ela parou Para pensar Não é verdade Olha só Eu me permiti Ser influenciada Se eu tivesse assistido Apenas a uma vez É claro Fico preocupada Mas não entro Nessa de desespero Então Eu não sei Se eu consegui Esclarecer Para vocês Mas vejam E é uma pessoa Que trabalha Com psicologia Que em princípio Tem um conhecimento Do processo Mas que ocorre De uma maneira Muito frequente O Miguel está dando Testemunho aqui também Quando foi no Médio A segunda vez Então É muito importante Galera Que você Nesse momento Que faz uma faculdade Que estuda Que está com a oportunidade De participar da aula Ou você Que assiste A essa gravação Que é um formador De opinião Quem é da área Do teatro É formador É formadora De opinião Quem é da área De finanças É um formador De opinião É uma formadora De opinião Você do marketing Da mesma maneira É um formador É uma formadora De opinião A ajudar Em primeiro lugar Os seus familiares Ajudar em primeiro lugar As pessoas que você ama Que são importantes Para você Fazer como eu fiz Lá com a minha esposa Em esclarecer Em ajudar Porque às vezes A pessoa está No calor Da situação Flávia está dizendo Aquela história Se mantém informado Mas não muito Se não dá vontade De morrer É verdade É verdade A Maíra está dando exemplo Professor Você acha que a mídia Está sendo muito repetitiva? Eu vejo Jackson Na continuidade Da nossa conversa Que a mídia Está numa situação Muito difícil Porque em primeiro lugar Ela tem que informar E aí eu noto Que todos os canais Dentro do seu estilo Da sua ideologia Do seu perfil Têm cumprido Esse papel Sem sombra de dúvida Agora segundo Não sei Jackson Se você é de marketing Ou de outro curso O pessoal de marketing Me ajuda Eu entendo Que todas elas Buscam audiência De marketing Melhor ainda Todas elas Buscam audiência Então é claro A CNN Galera Que começou agora Ela já é A segunda TV paga Em termos de audiência Começou esse mês Mês passado A Globo busca Todas elas buscam audiência Então é claro De um lado Ela precisa dar informação Os governos Estadual Municipal Federal Tem de uma certa forma Pedido a ajuda Da mídia Da imprensa Ela tem cumprido Sim Sem sombra de dúvida Mas também Há um interesse Em ser A questão Da audiência Muito especial Tanto que Elas mudaram Toda a programação Em função Da gravidade Da mídia Então sem sombra de dúvida Nenhuma crítica Nisso Mas também É claro Que ela trabalha Nesse segundo momento Por audiência E audiência Significa pontos Significa publicidade Significa uma série De outras questões De desdobramento Qual que é o meio termo Que o Trivium vai dizer A virtude está no meio Isso é o ensinamento Do Trivium De um filósofo Chamado Aristóteles Alexandre está lembrando A questão da grana Informar Sem sombra de dúvida Mas com parcimônia Só que as televisões Os rádios Os jornais Não vão fazer isso Quem tem que fazer o corte Quem tem que impor limites Não Eu vou assistir A esse jornal Desta emissora Que para mim Tem mais credibilidade É mais isenta E ponto final E aí eu vou me ocupar De outras coisas Eu pedi para vocês Me lembrarem Estou vendo aqui O vídeo sobre ansiedade Eu vou postar Na plataforma No ambiente virtual Lá no meu canal Do Youtube Eu fiz com o psicanalista Um vídeo Bem prático De uma linguagem Bem acessível Sobre ansiedade Nos tempos De quarentena Ou de isolamento social Eu dou algumas dicas De como Trabalhar com a ansiedade E muitas vezes A ansiedade Psique Ansiedade Emoções Pensamentos E valores A ansiedade É alimentada Pela frequência Com que nós Assistimos A esses documentários Você percebe? Então Há uma relação direta Entre o meu estado emocional O momento que eu vivo E por consequência As decisões Que eu tomo Então Essa aula Que eu desejei Passar para vocês No sentido de Dar uma visão geral Da importância Do Trivium Na formação Humanística Das pessoas Uma disciplina Uma disciplina O Trivium Que vai ajudar você Também Na excelência Profissional Naquele momento Que eu dei aquela aula Agora Quando eu retomo A mesma aula Para a gente dar continuidade Na semana que vem Cumpre esse papel O que eu gostaria Muito de saber Começando agora A abrir Nessa parte final Da aula Para as perguntas É se você consegue Marketing Finanças Em teatro Agora entender Um pouco melhor A contribuição Que o Trivium Vai dar Para a sua Formação Acadêmica Para a sua Formação Profissional Para a sua Formação Como ser humano Como pessoa Como cidadão Vocês conseguem Estabelecer esse link Querem fazer alguma pergunta Querem que eu explique Alguma coisa Do que foi Anteriormente exposto Galera Eu vejo Que Com muita alegria Que o número Aqui Aumentou De participantes Integrantes E muitos de vocês Entraram Durante a aula Convido você Depois A reassistir A isso De novo Que eu desenvolvo Todo um processo Desde o início Para você Poder entender Melhor o assunto Miguel colocou Está ficando Claro Começando a estabelecer Essa relação Ótimo Esse é o nosso Propósito Mais alguém Gostaria de me dar Um feedback Se está conseguindo Ver a ligação Do Trivium Com o curso Com a sua Formação Profissional Legal Jackson Faça isso Por favor Você vai conseguir Entender várias Outras conexões Que eu Estabeleci Tem mais Colegas Tem 24 Nomes Aqui No grupo Será que a turma Está dormindo Jogando game Oi professor Oi Só um minutinho Querido Débora Eu já vou colocar O canal Aqui sim Pois não Com quem Eu falo Com Ramon Oi Ramon Pois não Meu querido Enquanto eu te ouço Eu vou colocar Aqui para a Débora O nome do meu canal Pode falar Meu querido Então Essa matéria Vai ajudar muito Ainda mais Para todo mundo Que faz as matérias Mas principalmente A gente que faz teatro A gente trabalha com mídia Claro Entendo Entendo A psicologia Ou a psicanálise Vai ajudar muito Nessa parte Para a gente desenvolver Até mesmo Como profissional E também como pessoa Vai ajudar muito Eu costumo dizer Ramon Para vocês Do teatro Mas também Para você Que me ouve Do marketing Para você Que me ouve Das finanças Que vocês Na década Atual Vocês estão me ouvindo? O Davidson Falou que travou Vocês conseguem me ouvir? Me ver? Estou te ouvindo normal Beleza Que a profissão De vocês Vocês são Por excelência Formadores De opinião O papel De vocês Três Eu falo Vocês três Dos três cursos Vocês três É a de ajudar Por meio Das finanças Por meio Do marketing E por meio Do teatro A tornar Essa sociedade Esse mundo Essa humanidade Um mundo Mais Feliz Um mundo Em que As pessoas Entendam Que é um mundo Que vale a pena De se viver Então Seja pelo teatro Seja pelas finanças Pelo marketing Pela medicina Pelo serviço social Não importa a área Vocês são formadores De opinião Então É muito Importante Que vocês Aproveitem Esses ensinamentos Do Trivium Porque Antes de você Trabalhar com teatro Com finanças E com marketing Vocês têm que estar Bem com vocês Na cabeça De vocês Está colocando Uma coisa Muito interessante O Trivium Vai nos ajudar A ter uma inteligência Emocional Independente Onde estivermos É verdade É uma inteligência Emocional Uma inteligência Intelectual Uma inteligência Moral Uma inteligência De competências Porque Esse desenvolvimento Intelectual Que é o nome Que acompanha A disciplina De vocês Não é só Para deixar vocês Mais inteligentes No sentido De cultos Mais inteligentes No sentido De terem O controle Da vida De vocês Ajudar As pessoas Que vocês Amam Eu tenho Certeza Galera Eu tenho Certeza Que muita Coisa Que você Viu Hoje Viu E ouviu Na aula De hoje Eu vou pedir Para o pessoal Desligar um pouquinho O microfone Senão vai dar Vai dar Eco aqui Eu entendo Que muitos De vocês Vão Utilizar A aula De hoje É isso Que eu quero Para ajudar Quem está Na sala Ao lado De você Preocupado Tenso Nervoso Sua namorada Seu pai Seus filhos Sua mãe Enfim E é isso Que a gente Quer Com o Trivium Que ele Seja um benefício Também Para as pessoas Que vocês São importantes E fechando A pergunta Que o colega Fez Profissionalmente Deem condições Para vocês Serem os melhores Na área De vocês Ok Mais alguma Pergunta Pode colocar No bate-papo Inclusive Assim evita O eco Então me permitam Dar uma Sugestão Para vocês Estou com um grupo Aqui com 25 Estou muito contente Que o número aumentou Assistam Você que está ao vivo Agora comigo Ou você que assiste A essa web aula Pela primeira vez Eu farei muita coisa Importante Tem muito conhecimento Nessa aula É interessante Que depois você Assista a várias Outras vezes Esse conteúdo Do nosso plano De ensino Tá Para poder entender Mais e também Entender melhor Agora Fechando A aula E passando Para alguns avisos Para vocês Podemos virar a página Pessoal Eu só vou pedir Para desligar Um pouquinho O microfone Quem estiver Com o microfone Só dá uma desligada Por favor Então O que que rola Pessoal Algumas informações Da disciplina Tá Primeiro Os TEAS Eu sei que alguns Fizeram os TEAS E outros Ainda não fizeram Eu vou Prorrogar Se eu não me engano Estão os TEAS 1 e 2 Lá na plataforma O que que eu vou pedir Para vocês Você de teatro Você de finanças E você de marketing Verifique se os TEAS Estão disponíveis Tá Se eles estiverem Né Ou não Para alguns aparecem Para outros não O que que eu vou pedir Para você Informe Galera O seu representante De sala Porque Como são muitos alunos Por exemplo Aqui eu tenho 25 Mas vamos supor Tem 50 alunos Matriculados Se cada um me der Uma resposta Sim ou não A gente vai ficar maluco Então Se aparece Ou se não aparece Peça para o seu representante De sala Me informar Fazer um levantamento Porque aí O que que eu vou fazer A intenção é Ampliar os TEAS De 1 a 4 Vão ter 4 TEAS lá Que eu vou colocar Se estiver É porque o professor Mário já tinha colocado Então Eu quero ver a situação Por curso Dê essa posição Essa semana Para o seu representante De sala E ele me passa Quantos estão com dificuldade Quantos fizeram Quantos não fizeram Eu vou prorrogar Esses TEAS E disponibilizar Para vocês Assim fica todo mundo Tranquilo Outra coisa Também Eu gosto muito Além do meu canal Do YouTube Eu produzo conteúdos Na forma de podcast Eu tenho uma plataforma De podcast Que eu produzo conteúdos E é claro Produzo também Na área do Trivium Então eu vou disponibilizar Na plataforma Além dessas web aulas Podcasts que vão Complementar A matéria Vão te ajudar Muito nos TEAS Os podcasts Vão te ajudar Muito nos TEAS Daqui para frente E é uma mídia Que é mais leve É uma mídia em áudio Para quem não sabe O que é um podcast Obrigado Milton E por consequência Você consegue Baixar os podcasts No seu smartphone Então às vezes Nem precisa Você baixa no smartphone Coloca offline E você consegue Não é no Spotify não Jackson É no SoundCloud Daqui a pouco Eu coloco aqui Para vocês Mas vou disponibilizar O link Para vocês Também Nisso Para você baixar No smartphone E ouvir De uma forma Mais interessante Tá bom Vou disponibilizar textos Alguns slides Que eu vou utilizar Também durante As próximas aulas De modo que Agora sim A disciplina decola E o que é a pergunta Mais importante Que eu quero fazer Agora no final SoundCloud Também é muito bom Milton Eu pago a mensalidade E Tem a versão gratuita Mas É muito bom Não tenho queixa não Do SoundCloud Vou colocar o endereço Aqui para vocês Também Mas a pergunta Que eu quero saber A aula Como rolou hoje Para vocês Que estão aqui Em tempo real Você conseguiu entender A didática Foi legal Posso continuar Nessa linha Eu fui muito rápido Tá normal De boa Pois não Foi muito boa A aula Eu gostei Só que Eu só não entendi Tá conseguindo me ouvir? Ou sigo perfeitamente? Eu só não entendi Beleza É porque A Flavia até falou Lá em cima É porque parece Que teve dois links Da aula Então a gente Do teatro Chegou O pessoal Que estava comigo Chegou depois De 30 minutos Então eu não sei O que aconteceu Perfeito Com quem que eu falo Por gentileza? Com o Miguel Ô Miguel Então meu querido E vocês que nos ouvem Aqui Pessoal do teatro E dos outros cursos De fato Essa semana passada Nós tivemos Um problema Eu falo nós Eu com a instituição Da disponibilidade Dessa plataforma Então o que que Foi feito Hoje de manhã A Ítalo Abriu uma nova disciplina E eu mandei Um novo link Para vocês De modo que Aquele anterior Realmente Não funcionava Não acessava Esse link Que eu mandei Depois para a Flávia E para os outros representantes Que é o que vocês estão Agora É o que tem validade E essa nova página Que vocês vão conseguir Já conseguem acessar Fica disponível Agora sim A situação Fica resolvida Então meu querido Eu convido você E o pessoal do teatro Que entrou Assistam por gentileza A aula Na íntegra Me coloco A disposição De vocês Do teatro E também Do marketing E também Das finanças Se não ficou claro Depois de assistir A essa aula Tirar todas as dúvidas A gente conversa De boa Sem problema nenhum Por isso que eu quis Deixar os recados Para essa parte final Imaginando que alguns Teriam essa dificuldade De acesso Ok? Professor, no meu caso Que eu sou o Ramon Tive uns probleminhas Com o meu aula Então isso já está sendo Resolvido pela secretaria Ah, que bom Porque a sua matéria A sua matéria A sua matéria Não aparece para mim Aí eu tive que entrar Pelo link que me passaram Não aparece Aparece Mas com o pessoal Do terceiro semestre Não é com o senhor Mas eu sou do primeiro semestre E teve erro Entendeu? Perfeito Então, Ramon E o Miguel E vocês que me ouvem Aqui nessa web aula Se vocês não conseguem Acessar Qualquer um dos três cursos A plataforma Enviem para o representante Do seu curso O seu nome completo E o ID Porque aí eles me enviam Amanhã ou depois Esses dados de vocês Eu reforço Com o Mário Com a Márcia E com o Robert Que esses casos pontuais Por exemplo Seu caso Ramon Vocês não estão conseguindo Acessar E aí eles aceleram O processo E por consequência O acesso de vocês A plataforma A gente pode combinar A gente pode combinar sim Sim combinado Pode sim Beleza Emerson Uma dúvida Pois não Desculpa Quem eu falo Alexandre Pois não Pois não querido A sua aula Essa aula aqui Vai ficar gravada Vai direto lá Para o Ava Lá tudo certinho Isso Boa pergunta Alexandre Em princípio O que que rola Essa aula Quando eu terminar A gravação O Moodle O ambiente virtual Ele pede Uma espera De meia hora Para salvar Todo esse conteúdo Que é um arquivo pesado E já fica disponível Lá na web aula Onde as pessoas Que entraram Conseguiram acessar Fica disponível Então o caso do Ramon Felipe Eu ainda não consigo acessar Está lá a aula Então é por isso Que eu preciso Que vocês me digam Pelos representantes Se conseguem ou não acessar Porque a partir do momento Em que vocês Conseguem acessar A plataforma Não precisa mais do link Vocês já vão direto lá Tem um item No menu Chamado Web Aulas Que ela já está gravada lá É só clicar e assistir Na medida Em que essas aulas Vão rolando Vocês vão tendo Os arquivos Lá salvos Por isso que é importante Ter o acesso Porque aí nem precisa Mais do link O link só foi para assistir Mas vai estar lá Disponível para vocês Alexandre Beleza professor Beleza Obrigado O Emerson fez essa pergunta Emerson Você consegue me ouvir Meu querido Então É a mesma coisa Vocês não conseguiram entrar Entraram pelo link Assistindo Conseguindo acessar O ambiente virtual A aula vai estar disponível Lá sim Para vocês Tá bom Quem mais Eu posso atender Nas perguntas Eu disse ok Bom Então Vamos lá Eu vou Disponibilizar A questão do vídeo Sobre ansiedade É um vídeo pessoal É claro Tem relação com o Trivium Vocês vão perceber Na hora que tem Mas foi um vídeo Que eu Preparei pensando Não só em vocês Mas principalmente Na família de vocês Vocês três Quando eu falo vocês três São os três cursos Vocês três tiveram aí Uma oportunidade Seja às 19h Às 19h30 Às 20h Enfim De trocar umas ideias De aprender De evoluir Nesses minutos preciosos Conhecendo um pouco mais Do Trivium Conhecendo um pouco mais Sobre você mesmo Sobre você mesma Mas eu penso muito Na família de vocês Nas relações de vocês Naquelas pessoas Que não tem o privilégio De ter feito uma faculdade De ter essa disciplina Não porque é com o Luiz Felipe Não é isso Quem interpreta o papel Quem exerce a função Não é importante O importante é o conteúdo E muitas pessoas Não têm esse privilégio De ter acesso a esse conteúdo A esse conhecimento Então o vídeo Eu gostaria De pedir duas coisas Primeiro Que você acesse Lá no YouTube Esse link Eu vou passar Para os representantes Também Vou deixar no ambiente virtual Mas quem não consegue Entrar por enquanto No ambiente virtual Eu passo por e-mail Para os representantes Eu acho que eu estou Com os três representantes Aqui assistindo a aula Estou? Representante de marketing De teatro E de finanças Eu acho que os três Estão aqui Vou passar para o e-mail Dos representantes O link Eu quero em primeiro lugar Que vocês assistam Desligue o celular Tudo e prestem atenção É um vídeo curto Uns 15 minutos Flavinha Ok Pegar o Flavinha Em seguida Você passe esse vídeo Para alguém Que está com dificuldade Que está ansioso Que não está sendo Uma tarefa fácil Para ajudar essas pessoas É um momento É de solidariedade É de discernimento O Trivium Vem te ensinar Que o momento Pede Serenidade Que não é fácil Ponderação Equilíbrio Dissertimento A aula de hoje Também serviu para isso Para que a gente Consiga passar por essa fase É uma fase difícil É uma fase Preocupante Mas principalmente Galera Eu fecho a nossa conversa De hoje Com essa mensagem É uma fase transitória Nós vamos sair daqui Mais fortes Do ponto de vista emocional Do ponto de vista Das nossas crenças Da maneira como nós lidamos Com as situações Com as pessoas Então Esse vídeo vem Nesse propósito De você também poder Ajudar Aí as outras pessoas Eu tenho duas palavras Finais para vocês Muito obrigado Pela atenção Pelo carinho Pela simpatia Com que você me recebe Aí na sua casa Pelo esforço Que o teatro fez Para estar aqui Que você das finanças Você da marketing Fizeram também Quero agradecer Muito o apoio Dos três representantes Do curso Está tocando aqui O alarme Flávia Que presente Os outros representantes Têm me ajudado muito As turmas São muito grandes O Davidson Está sugerindo Tem café e bolacha E essa atenção Maíra E Miguel É também Estamos juntos Para que a gente caminhe junto Estou com muita saudade De vocês Quero dar um abração Beijão Em cada um de vocês Em cada uma de vocês E vamos nos encontrar Em breve Mantenha a serenidade Aí no controle Da situação Pessoal Que ainda não conseguiu Acessar o ambiente virtual Passem Esse contato Para os representantes O nome e o ID Que eles vão Passar para mim E aí eu corro atrás Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigado Eu coloquei meu canal Aqui do YouTube Para vocês Está aqui no meio Do bate-papo O nome O tema Eu vou colocar aqui Para que eu não consegui É ansiedade Lá no canal do YouTube Em tempos de isolamento social O meu canal no YouTube Você coloca assim O YouTube E por favor Entre lá Dá uma curtida Um joinha lá Youtube .com.br Você me procura lá Como Luiz Felipe Mata Ramos Ou Luiz Felipe .espaço.com Você vai me encontrar Você vai me encontrar Lá E Nos vemos na semana que vem Tá? Mando um convite Pelos representantes Novamente Ou então Já disponibilizo A nossa web aula Na semana que vem Tá bom? Fiquem com Deus Cuidem do pessoal Que vocês amam E se cuidem também Vocês Vocês são muito importantes Para nós aqui Tá bom galera? Um abração Fique na luz Tchau, tchau E aí Tchau